Joga essencialmente a base do toque de bola, como é o caso do Flamengo. Início de jogo. Aí vai o Flamengo para a sua primeira tentativa. Flamengo e Sport no Maracanã. Zico, Júnior. Recebeu o Andrade. Tem Leandro a seu lado, prefere o trabalho de Zico e Sport e a volta inteira da sua intermediária para trás. Adílio. Cruzamento chega a Andrade, o toque à frente para Zico. Marião, antes dele, brigou Tita. E é só tiro de meta. Primeiro minuto de jogo, o Flamengo inteiro à frente, o Sport todo na defesa. Ainda mal feita do goleiro, o país quase o aproveitamento do Reinaldo. Aí o Andrade. Bôzer. Adílio pede bola. Passe muito mal feita. A tentativa era com Leandro. Bebeto. O apoio do lateral esquerdo, o Paulo Omar. Chivanildo e Merica. Aí o João Carlos. Edson fazendo boa abertura para o ponto à direita, Nilson. Cruzamento bate em Júnior. Ainda o Nilson. Zico. Já era acompanhado pelo Merica. De novo o Zico. Bom, passe à frente para Adílio. Lançamento em profundidade, encontra o corte de Marião. Muito lento, deu de graça para Lico. Daí para Júnior, olha o Flamengo chegando. A chance de Reinaldo. De cabeça ela foi para fora. No momento exato do toque do Reinaldo, o país escorregou. Se ele faz o domínio da bola, fica com o gol inteiro à sua disposição. Dois minutos, cinco segundos. Primeiro tempo de jogo 0 a 0. Saiu mal de novo o país. Agora deu sorte. Trabalho de Nilson. O Edson encosta à sua esquerda. Ele prefere João Carlos. Júnior toma de frente. Protege a bola e sai na boa. O toque para Reinaldo. Saiu da marcação de Antenor. Andrade. Adílio e Zico. À frente Andrade. Tem Leandro a seu lado. Prefere a enfiada de bola para Reinaldo. Cortou a Hilton. A nova tentativa do esporte fica na marcação de Leandro. Último homem do Flamengo. Mozart sai jogando com o Lico. Aí o Zico. Sem marcação. Encarou o Edson. Roubou-lhe a bola, Edson. Bebeto. Paulo Omar vai passando lá pela esquerda. Ele preferiu o João Carlos. Bonita a jogada de João Carlos, mas o passe é mal feito. Aí vem o Flamengo de novo o Zico. Antenor chega para tomar de qualquer maneira. Merica. Paulo Omar. Zagueiro Ailton. De Merica para João Carlos. E a falta marcada por Márcio Campos Salles. O esporte, evidentemente, não tem pressa para a cobrança. Quatro minutos. Primeiro tempo. Lançamento à frente para João Carlos. Marcado por Marinho. Escolou a jogada com Bebeto. Cruzamento veio por baixo. Moser no corte. Deixando com Andrade. Aí o Flamengo tenta ser rápido na subida ao ataque. Lico. Saiu bem na marcação de Antenor. Reinaldo corre pela direita. O passe é para Reinaldo. Veio por baixo. Ailton fazendo o corte. Insiste o Flamengo com Leandro e Tita. Intentativa do cruzamento. Tocou. No jogador do esporte, mas Leandro insiste. De novo Tita. Zico aguardando o cruzamento. É para ele. De cabeça. País na boa fez a defesa. Livre. No meio da área. Zico tocou de cabeça. O País pegou. Mundial 82. Todos em ação. Torçando para um Brasil campeão. E aí vem o Flamengo de novo. Zico. Boa marcação do Merica. Mas ouve o toque. Aí o Andrade. Reinaldo aparece. Zico partiu pela direita. Ele preferiu o Adílio. Se atrapalhou inteiro o Andrade. Tomou o Merica. Bebeto. Deixou o Leandro para trás. Partiu na velocidade. E leva perigo o esporte no contra-ataque. João Carlos fechou o cruzamento. Antes do ponteiro. O Nilson Júnior botou para escanteio. Contra-ataque perigosíssimo do esporte. Quase que o Nilson chegou. Aí o Raul preocupado. O Andrade também pela área. Cobrança de escanteio com o Nilson. Marinho fez o corte. A bola passou à frente do Edson. Tirou de lá o Andrade. Insiste o esporte. João Carlos. Abriu para o chute. Bateu forte. Ela passou perto do gol. Flamengo teve duas oportunidades de imediato o esporte e respondeu. Seis minutos. Um bom jogo no Maracanã. Aí o Raul que levou um susto. Continua a chover. Uma quantidade muito grande aqui no Maracanã. E o técnico Ernesto Guedes está gritando para o Nilson. Pedindo para o esporte continuar na frente. Tentando o gol. Você repara que por enquanto ainda há condições de jogar um futebol de bola tocada de bola no chão. A drenagem do Maracanã é muito boa. Mas se continuar chovendo assim daqui a pouco não dá mais não. E o banco do esporte gritando desesperadamente com seu ponta direita. Andrade. Olha lá o Marinho dando apoio pela direita. A enfiada de bola é para Adilho. A marcação é do Edson. Ainda domina bem Adilho. Boa progressão de Leandro. Achou o espaço. Tem Lico mais atrás. Tocou para Lico. Ficou difícil. Voltou com Leandro. O cruzamento. Posição legal de Reinaldo. Olha o Flamengo chegando. Cruzamento com Zico. Pé esquerdo. Bateu. Gol. Zico. O 10 do Flamengo aos 8 minutos no primeiro tempo. Foi o time inteiro à frente. Veio a Reinaldo. A Zico. Faltava espaço. Mas quem sabe sabe. Girou na perna esquerda. País tocou na bola. 1 para o Flamengo. 0 para o esporte. Zico aos 8 minutos. Aí o esporte. Fica mais difícil agora para o time do Recife. 1 a 0 Flamengo. Gol de Zico. O Júnior fez o corte na bola. Quem cometrou a falta foi o Lico. Aí vem o esporte. Perdendo por 1 a 0 Merica. Leandro apenas deixou a bola passar. O Tita dá o auxílio ao sistema defensivo. Com mais calma. O Flamengo vai saindo do seu campo de defesa. E a festa fica na arquibancada por conta da torcida. Vem o esporte. Chega bem Tita para fazer o corte. Zico à esquerda para receber. Passeia curto mal feito. Aí o Merica. E o impedimento marcado. Marcado o impedimento do ponteiro esquerdo Bebeto. Mundial 82. Todos em ação torcendo para um Brasil campeão. Aí vai o Flamengo que vence por 1 a 0. Gol foi de Zico. Quem joga é Adílio. Tentativa era do Lico. Domínio é fácil para Andrade. Adílio. Leandro fechado pelo meio. 10 no primeiro tempo. Era marcado o impedimento de Reinaldo. O Márcio Campos Salles mandou seguir. Dominando o Zico. Marinho. Entra o lançamento para Júnior. Aí vai o Flamengo com o Júnior. Tocando bem para a Lico. Quando ele quis deixar para o Júnior, o Júnior passava da bola. Contra-ataque do Sport morre nos pés de Lico. Moser e Andrade. Flamengo todo à frente. Lançamento para a Zico. A posição legal. Ainda a chance com o Tita. Antes de país. Bateu. Bateu para fora. Márcio Campos Salles. Que a bola tocou no país e dá escanteio lá pela direita. Chutou prançado o Tita com o goleiro do país ali. O juiz estava em cima e marcou o escanteio. É. O problema é que o time do Sport está tentando marcar a linha do impedimento. Esse lance ficou nítido. Adiantaram os zagueiros. O lançamento partiu. O Tita entrou depois. Posição legal. Bom, aí aqui no Rio. Outro jogo pelo grupo R da Taça de Ouro. O Vasco vai empatando com o Grêmio. 1 a 1 no segundo tempo. É. O Pedrinho fez 1 a 0. E o Baltazar empatou para o Grêmio. Olha o cruzamento na área. A sobra é toda de Andrade. João Carlos meteu a mão na bola. O juiz não deu. Olha o contra-ataque do Sport. Para a sorte do Flamengo. O passo foi mal feito. Domina Marinho. Por falar em times do Rio. Outro time do Rio vai perdendo o Bangu. Pede para o São José por 1 a 0. O país está jogando com o Nilson. Chove ainda mais forte nessa altura. E o Fluminense vai obtendo um excelente resultado. Empatando lá em Fortaleza com o Ceará por 1 a 1. Também no segundo tempo o jogo. Aí o João Carlos. Trabalha com o Nilson. Sport tenta levar perigo no ataque. E João Carlos, este antenor que chuta muito forte. Chega Merica. Tenta a jogada individual. Insiste Merica. Flamengo está jogando com o Júnior. Rapidamente Reinaldo. O Lico corre pelo meio. Aí o ponto é do Flamengo. O Zico corre mais à direita. Reinaldo parte pela esquerda e é lançado. O Zico fechou na área. O cruzamento é para ele. Passou por ele. Passou pelo país. Sobrou na boa para o lateral Paulo Omar. Acho que a essa altura, pelo volume d'água que está caindo no Maracanã, até a visibilidade para os goleiros está prejudicada. E o gol. 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 Você ouve ao fundo aí os gritos. É a preocupação do técnico do esporte agora com o Marião. Ele quer que o Marião encoste mais no Reinaldo, que está jogando muito livre. Aí o Reinaldo. Sem a marcação do Marião. Flamengo vai à luta de novo. Júnior. Lico. Já tem a chance do cruzamento. Saiu muito mal. E o Carpegiani quer exatamente que o Reinaldo traga o Marião para a ponta esquerda. Por isso, a insistência do Reinaldo em jogar mais do lado esquerdo. 1 a 0 Flamengo. Mundial 82. Todos em ação, torcendo para um Brasil campeão. Bate forte o País. Opa! Tomou o Bandeira! Não viu não, caralho! Marcio Campos Salles, marcando a falta do Moser em cima do João Carlos. Torcida não gostou, não? Não. Não. Aí o Antenor. Enfiando para João Carlos. Primeiro toque do Moser, depois o domínio do Júnior. E a falta por trás do centroavante do Sport em cima do lateral do Flamengo. Penta no jogo, meu. Penta no jogo, pô. Tá com medo, meu. Aí o trabalho do Leandro. Andrade. Zico de primeira, faz jogar Adilho. De Andrade a tentativa era com o Leandro. Dominou o Antenor. Givanildo de novo Antenor. Aí o Nilson. Aí partido para cima da marcação do Júnior. Antenor passa direito, o lançamento é com ele. De Antenor para João Carlos, sai da área. Marinho dá o toque, cede o lateral, mas mata a jogada. Aí o Antenor lançando para o Nilson. Toca em contra marcação do Adilho. Forma perigosa, ele quer sair jogando. Até que deixa com o Môzer. O Flamengo tenta sair jogando. Olha o Antenor que chuta forte e bateu forte para fora. Apenas tiro de meta para o goleiro Raul do Flamengo. O Tito agora vem às margens do gramado, trocado de chuteira. Que é a trava mais alta. É, porque não deve estar dando para ficar em pé. Agora o que impressiona nessa altura é o sistema de drenagem do Maracanã. Está chovendo muito, Ricardo, há muito tempo. E a bola está rolando fácil ainda. Agora para o resto do Brasil é bom lembrar que fazia até meia hora antes do jogo um tremendo sol aqui no Rio de Janeiro. Deu praia e tudo. 15 e 50, primeiro tempo, 1 a 0, Flamengo, gol de Zico. Aí o Marinho. Môzer. De novo o Marinho. Vai recuar para o Raul. O Sport vai marcando a saída de bola. Fica difícil para o Flamengo tocar à frente. Paulo Omar. Recebe a marcação de Lico e perde o lance. Rapidamente o toque para Adilho. Tita já voltou. O Flamengo de novo com 11. Lico com Zico. Andrade chega antes de João Carlos e faz boa jogada. Está Tita. Júnior se mexe na esquerda. O lançamento é para ele. É marcado por Antenor. Puxa no pé direito. Puxa no pé direito, tenta achar o espaço. Achou bem a presença de Tita. Quando ele tentou a tabela pelo meio com o Lico. O corte do Marião. João Carlos. Aí o Nilson. Marinho é quem dá a cobertura. Nilson parte pela ponta. Tentou o cruzamento para o Bebeto. Jogou direto pela linha de fundo. 1 a 0 o Flamengo. Mundial 82. Todos em ação. Torcendo para um Brasil campeão. Tentativa era do Flamengo. Retoma a bola ao esporte. Bebeto. Givanildo. Aí o João Carlos que joga muito fora da área. Bebeto a devolução a João Carlos. A marcação é de Moser. Ele botou na frente. Tentou a velocidade. Houve a obstrução. A marcação da falta por parte de Márcio Campos Salles. E o Marião deixou a zaga. Foi para a área. Vai tentar escorar de cabeça. Ele tem altura, né? Ela também tem muito peso para tirar do chão. Está gordo demais o Marião. Esse é o número 3 que você vê aí do esporte. Qualquer maneira, um momento difícil para o Flamengo aos 18 neste primeiro tempo. A O preocupado. O lançamento é para a Marião. Ele pulou e não achou nada. Então o Reinaldo saiu com ela. Lico. Por sobre a antenor para Reinaldo. Foi na saúde em cima do Merica. E esperou apenas o lateral. Aí está Adílio. Este é Júnior. Zico partiu e recebeu na boa. A encarar a marcação de Ailton. Primeiro Edson. Transar jogada com o Júnior. Vai chegar a ponta para Tita. Zico, Adílio e Reinaldo aguardando na área. A bola bateu em Ailton. E aí o esporte domina definitivamente o Paulo Amaro. O Flamengo ainda insiste. E a falta do Júnior sobre Merica. Aí vem o esporte outra vez que perde por 1 a 0. Edson a Bebeto. De novo o Edson. Quando tentou a devolução, Bebeto não foi. O domínio é do Flamengo. Na realidade o esporte está jogando com dois ponteiros esquerdos. O Bebeto e o João Carlos. E hoje está deslocado pelo centro. Você observou ainda há pouco que ele nunca vai para o meio. Mas é exatamente porque não é a posição dele. Ele está improvisado aí. O dono da posição é o Roberto. Grande artilheiro do esporte. Já jogou inclusive na seleção brasileira. E o Roberto está sendo pretendido pelo América aqui do Rio de Janeiro. Chegou hoje a oferecer 40 milhões de cruzeiros pelo passe do jogador Pernambucano. Aí o lançamento de Zico para Reinaldo. Marião tomou-lhe a frente. E faz o recuo para o goleiro país. Por falar em América. Foi do América. Do Rio de Janeiro por muitos anos. Aí o Antenor. Passe muito mal feito. Deu de graça para Lico. Zico partiu pelo meio. O lançamento é curto. Cortou Marião. Givanildo. Jogando com o Edson. O apoio do lateral esquerdo. Paulo Omar. Andrade fica à distância. Bebeto parte pela esquerda. Paulo Omar prende o lance. Leandro. Apenas esperou. Deu a boca em cima do Bebeto. Ficou com a bola. Adílio no lançamento para Reinaldo. 20 minutos. Primeiro tempo. 1 a 0. Flamengo. Gol de Zico. Boa abertura de Reinaldo para Lico. Zico bem adiantado na entrada da área. Passe é para Adílio. A chance de Reinaldo. Impedimento marcado. Anotado pelo bandeira amarela. Joel Teixeira Caires. Trio de arbitragem é de São Paulo. Aí o país ainda sem muita pressa. O torcedor principalmente do Recife. Do Pernambuco. Sabe que mesmo uma derrota por 1 a 0. pode até ser considerado como um bom resultado para o esporte. Porque lhe bastaria uma simples vitória por qualquer placar do jogo de quarta-feira. Para conseguir a classificação. Por isso que o Flamengo fez e continua em cima do esporte em busca de mais gols. Merica. João Carlos. Deu duro em cima dele. Marinho tomou. Mas tomou cometendo a falta. Aí de novo João Carlos. Jogando com o Givanildo. Devolução a João Carlos. Givanildo aguarda a devolução da tabela. Tentativa de abertura. Cortou Tita. Daí a Zico. Ele adiantou demais a bola. Merica tomou. Deixou com a Hilton. Aí Merica. Givanildo. Dois em cima dele. Ele perdeu e cometeu a falta no Adilho. Flamengo levou vantagem. Lançamento para Reinaldo. De qualquer maneira o Marinho deu de bico. Jogou para fora. Vai pintando uma zebra aí pelo Brasil. A Napolina está vencendo o São Paulo por 1 a 0. Lá em Goiás. Lá em Anápolis. É difícil conseguir um bom resultado com a Napolina. Fluminense que o diga, né? Tomou de 3 lá. E depois deu de 6 aqui no Maracanã. A posição legal do jogador do Flamengo. Recuo de bola de Marião. Antes de Tita para o goleiro país. Júnior deu duro em João Carlos. Mas perdeu o lance. Nilson foge pela direita. João Carlos aguarda a devolução. Nilson deixando com o Antenor. Cruzamento era bom, mas Leandro cortou. Insiste o esporte com Paulo Omar. Aí o ponteiro esquerdo, Bebeto. Novo cruzamento para a área. Mozart de cabeça meteu para fora. Novo escanteio para o Esporte Clube do Recife pela ponta direita. Com o número 7, Nilson. Aí o João Carlos. Voltando a Antenor. Cruzamento muito mal feito. Cortadilho. Givanud chegou antes do Andrade, mas jogou para fora a lateral. Flamengo. 24 minutos, primeiro tempo. Flamengo vence por 1 a 0. Gol de Zico aos 8. Ah, devolução de Júnior. Aí o Nilson faz boa finta em Mozart. Começa a insistir no ataque ao time do Esporte. E vai Nilson. Trouxe uma jogada com... João Carlos. O cruzamento para Edson. Impedimento marcado. Adilho. Andrade. Zagueiro Marinho. Lançamento para Leandra é muito forte. Leva vantagem Leandra em cima de Paulo Amar. É bom o momento do Flamengo. Tita corre pelo meio. Cruzamento para ele. Tentou tocar. Ele passou da linha da bola. Bateu mal. Ela ficou de graça com o Marião. Sai jogando muito mal a sobra do Flamengo com o Zico. Ele pediu uma falta de Givanildo. O juiz não deu. A torcida xiu. E aí toma o contra-ataque do Esporte. João Carlos e Nilson. E o massagista Isaías do Flamengo está agora lá no gol. Ao lado do Raul. Com uma toalha para o jogador se enxugar. Está encharcado ali. 25 primeiro tempo. Domina Lico. Tenta a jogada individual. Marcado por Merica. Ailton. Edson. Paulo Amar. De novo o Edson. Bom o apoio de Paulo Amar pela esquerda. Só que não tem ninguém na área para o cruzamento. Posição legal. Olha o Esporte chegando. Andrade a chance para Givanildo. Bateu na trave. Tocou em Andrade e sobrou com o Lico. Deu muita sorte o Flamengo quando o Givanildo livre meteu na trave. Mas quis colocar também, né? Podia ter dado um chutão que entrava. E a reclamação foi geral aqui no Banco do Esporte. Eles já estavam todos de pé para comemorar o gol. Porque esse estava quase feito. Era mais difícil não fazer. O Givanildo não fez. Olha o troco do Flamengo. Tita. Boa jogada. Marião por baixo faz o corte. O jogo é bom. O Flamengo insiste com o Adílio. Chega Andrade. Pode até bater para o gol. Escorregou. Lançamento para Adílio. Impedimento marcado. O Carpegiani antes do jogo, quando soube que já estava chovendo aqui nos vestiários, ele disse, olha, então o jogo agora está nivelado. Porque se o Flamengo levava uma vantagem de, taticamente, ser superior ao time do esporte, os seus jogadores serem mais habilidosos e tudo, agora a coisa nivela. Porque no campo pesado, os jogadores mais pesados do esporte, a coisa se iguala. E agora é a vez de Antenor, ver a margem do campo, trocar a chuteira. Os jogadores estão escorregando muito. E agora estão preferindo uma chuteira com uma trava maior. E aí vai o esporte, Paulo Omar, Merica. Começa a se dar bem no jogo do time do esporte. Olha lá o Edson, pela ponta esquerda do cruzamento. Júnior no corte. Sobra de jogada do Flamengo Lico. Daí a Zico. Ele faz o passe rapidamente a Tita. O Flamengo vai em bloco inteiro à frente. Leandro. Ailton saiu da área. Todo mundo aguarda o cruzamento, vem por baixo para Adilho. Marião na cobertura cede o escanteio. Chance na cobrança do escanteio para o Flamengo. Lá pela direita vai chegar Leandro. Flamengo leva na área. Reinaldo, Zico, Tita. Adilho. Quatro jogadores do Flamengo. Outra seis do esporte na marcação. Chega o sétimo, você vê aí, Antenor. Tentativa de Reinaldo. Antes dele, Ailton. Vem contra-ataque do esporte. Edson. Deixou com o Givanildo. Está aqui à frente. Para João Carlos. Daí para Bebeto. Marinho na marcação, ele volta. João Carlos de novo. Vem cruzamento para a área. Edson livre de marcação. Chega a Nilson. Ele tem a chance. Demorou demais. O recuo para Antenor. Chegou. Bateu forte. Direto para fora. Olha a defesa do Flamengo. Fica parada olhando a movimentação do time do esporte. E o Zico foi lá. Agora está dando uma broca em todo mundo. Em todo mundo. Como capitão do time. Está lá chamando a atenção dos zagueiros do Flamengo. E o Carpegiani preocupadíssimo no túnel. E o técnico do esporte também não está gostando aqui. Ele reclama muito dessas oportunidades perdidas. É o time que está mal ou o que está afinal? Não podemos perder essas oportunidades que estamos perdendo. A equipe está bem. Está criando oportunidade. Mas nós temos que ter mais decisão na hora do gol. É de forma incrível a defesa do Flamengo. Ficou olhando o time do esporte trabalhar. E o Zico realmente como disse o Ricardo Menezes. Deixou o ataque. Foi lá e deu uma bronca geral. Pauta para o Flamengo. Cobrança de Leandro. De vez em quando a gente imagina. Agora vai melhorar a chuva. Porque pior do que isso não é possível. Mas pode sim. Cada minuto a chuva é mais forte. Lico. Mas para Zico muito mal feito. Mesmo assim ele se esforça. Domina o lance. E recebe a falta na entrada de Merica. O Flamengo levava vantagem e o juiz não deu. Aí o Reinaldo. Dominou com a mão. Mundial 82. Todos em ação torcendo para um Brasil campeão. Aí vai o Flamengo de novo. O Zico. Colou para Marinho. Dominou o Leandro. Tita está aberto lá pela ponta. Dentro do lance individual pelo meio o Leandro. Corte do Antenor. Volta do Flamengo com o Andrade. Leandro partiu. O lançamento é para ele e é bom. Posição legal. O cruzamento saiu por baixo. Marião no domínio. Aí bateu para frente de qualquer maneira. Andrade repõe o Flamengo no ataque. Zico. Vem Givanildo na marcação. O toque é ótimo para Júnior. Abertura para Reinaldo. Ele imagina o que pode fazer em termos de cruzamento. Jogou por cima. Chegou para o Lomar. Cortou. Chance de Andrade. Bateu direto para o gol. Tocou no país ali. Prensado na trave e foi para fora. E o Zico agora está falando para o Reinaldo. Pedindo a ele para soltar a bola com maior rapidez. A tentativa do lançamento era para a Zico. Cortou o Nilson. Antenor. João Carlos. Faz bom toque para Edson. Ele e Moser. Moser foi em cima do... Edson deslocou o jogador do esporte. A falta está marcada. Givanildo na cobrança. Para Edson. Tocando para João Carlos. Flamengo já domina. Lico e Júnior. E sair jogando bonito. Deu de graça para a Merica. Nilson. Bom lançamento para a área. Bateu na canela do Andrade. Saiu do gol Raul. Se atrapalhou inteiro. A cobertura o Marinho tirou de lá. Raul não achou nada. Continua mal a defesa do Flamengo. Aí vem o esporte. João Carlos. Bom lançamento Antenor. Direto. Para a cabeça de Leandro. E aí o escanteio lá pela esquerda. Aí o esporte pressionando. Moser cortou. Lico tirou de qualquer maneira. E acabou servindo o Reinaldo. Ele e o Marião. Sobra do Reinaldo. Com o Zico. Toque para Tita. Zico girou bonito. Mas jogou em cima do Marião. Edson que é bom jogador. Vai ser muito forte. Apenas lateral. E de repente uma medida tomada pelo Flamengo com a Sudége. Foi autorizado que os torcedores que estavam na geral tomando uma carga de chuva violenta. Passassem para as arquibancadas e para as cadeiras cobertas. Portanto a geral daqui a pouquinho vai estar vazia. Agora já está todo mundo molhado, né? E a Zebra aumenta. Napolina 2 a 0. Antenor. Chega bem antes do Reinaldo. Auxiliou a defesa do Reinaldo. Se recuperou. Deixou com o Andrade. Tita de novo Andrade. Bom. O passo para Zico. Lico tentou Tita. A tabela é boa. A bola por elevação está impedindo Tita. Mundial 82. Todos em ação torcendo para um Brasil campeão. Aí o esporte tentativa de João Carlos. Se o empate era bom para o Fluminense agora ficou melhor, Ricardo. Exatamente. A Mauri faz lá em Fortaleza. Fluminense 2. Ceará 1. Você vai acompanhando Flamengo e esporte. Sabendo dos outros resultados nesta fase importante do Campeonato Nacional de 1982. E aí vai o esporte. Merica. Falta de Zico. Antenor. Aí ele quis fazer o que não sabe e perdeu. E quando perdeu cometeu a falta. Aí o juiz Márcio Campos Salles. E a cobrança que o Tita acaba deixando para a Júnior. Lançando a Reinaldo. Pela ponta esquerda como quer o Paulo César Carpejani. Falta de Mariano em Lico. O Flamengo tem pressa. A chuva diminuiu bastante. Reinaldo. Passando o Tita. O lançamento é muito mais para o Antenor do que para o Tita. Daí o lance favorece o esporte. Sem nenhuma pressa o país. Paulo Lomar. Domina mal o Andrade e corta. Mas toca muito forte na tentativa de achar o Zico. Aí vai Marião. Moser saiu de qualquer maneira. Marinho. Dominando Adílio. Tocando para a Tita. Zico enfiado no comando do ataque. O lançamento é para ele. A falta do Ailton. Quando o Zico partiu. Deu-lhe o tranco. Ailton. Momento de grande perigo contra o Esporte. Todo mundo no time do Recife reclama. A torcida grita o nome de Zico para cobrar. Desta posição. Bola pesada. Grama molhada. É um grande momento para o Flamengo. Aos 36 e 40 no primeiro tempo. Flamengo que vence por 1 a 0. Gol de Zico. Zico e Júnior para cobrança. Barreira leva seis jogadores. Partiu Zico. Pé direito. Mateu muito mal. Mundial 82. Mundial 82. Todos em ação. Torcendo para um Brasil campeão. Aí o Esporte tentando sair. Bola recuada para a Ailton. Mais abertura para o Antenor. Boa finta em cima de Lico. Com o toque para a Merica. João Carlos partiu a sua esquerda. Ele preferiu o lateral Paulo Amar. Edson. Muito marcado. E recebendo a falta. Na entrada do Andrade. Merica tocando curto para a Givanil. Devolução a Merica. Zico na marcação. Bola bateu em Leandro. Mas chegou a Paulo Amar. É bom momento para o Esporte. O cruzamento sai forte visando o Nilsson. Ele e Júnior. Nenhum dos dois. Chegou o Lico e botou para fora de qualquer maneira. Aí o Antenor aguardando. A bola caiu no fosso. Como aquela não voltou. Apareceu outra. João Carlos. Antenor. De novo João Carlos. A inteiro à frente o time do Esporte. Cruzamento na área. Devolveu o Andrade. Lico e a partida. Foi seguro por trás pelo João Carlos. E o Márcio Campos Salles. Mostra cartão amarelo. Bangu que perdia por 1 a 0 do São José. Chega ao empate. Zico. Mas o lançamento à frente. Bom corte do Paulo Amar. Marcação individual nesse time do Esporte. Tita saiu lá da ponta direita. Veio para a esquerda. Do lateral Paulo Amar saiu atrás. Aí o Antenor. Bom giro à frente para o Nilsson. Ele já empurrou o Moser. E o Juiz já marcou. Aí o goleiro Raul. Jogando com o Marinho. 1 a 0 Flamengo e só. Zico aos 8 minutos do primeiro tempo. Estamos com 39 e 50. Aí o Flamengo à frente. Marinho no apoio. Leandro vai passar pela direita. Demorou demais o Marinho. Aí o Leandro girou, devolveu. Saiu da área o Ailton para fazer a cobertura. E é escanteio para o Flamengo aos 40 minutos do primeiro tempo. Leandro na cobrança. Tita, Adílio, Reinaldo, Zico e Marinho aguardando na área. País saiu, bateu na bola de qualquer maneira. Tita. Ótima bola para a Júnior. Bateu para o gol. Pegou o País. Lindo toque do Tita para o Júnior. Ótima defesa do País. Mundial 82. Todos em ação, torcendo para um Brasil campeão. Toque de mão do Tita. Aí o Ailton. Vai ser obrigado a jogar com o goleiro País. Com as mãos ele movimenta Marião. De novo o Ailton. A enfiada de bola à frente para a Edson. Livre de marcação. Só agora vai chegando Adílio. Givanildo a seu lado. Ele prefere Paulo Omar. Agora sim, Givanildo. 41. Boa inversão de jogada para o apoio de Antenor. João Carlos. Antenor e outra vez João Carlos. Júnior fica na marcação. Cruzamento. Andrade não achou nada. Olha o Sport tentando chegar. Merica bateu. Prensado com o Lica. Escanteio. Esparou o Merica. Bateu na perna do Lico e subiu. Daqui a pouco, depois dessa cobrança de escanteio, nós vamos saber ali do Carpejantes se ele está gostando do jogo. Não deve estar gostando muito, não. 42 e 25. Cobrança do ponteiro direito, Nilson. Marião foi para a área para tentar o cabeceio. Ninguém na marcação do Marião. Saiu do gol o Raul. Junto com o Moser. Leandro bate de cabeça, sobra de Paulo Amar. O Sport vai apertando no final do primeiro tempo. João Carlos. Ajeitou para Bebeto. Daí a Paulo Amar. Tem bola na área do Flamengo de novo. Marião. Não foi. Chegou Nilson. Aí lançou direto para a defesa de Raul. Falta em cima de Tita. O Flamengo colocou a vantagem de 1 a 0 e depois não pôde render tudo o que podia, né, o Carpejantes? Porque essa chuva atrapalhou demais os dois times. Iniciamos no bom ritmo. Conseguimos o gol com grande naturalidade. E não imprimimos o mesmo ritmo que até então, até a altura de 12 a 15 minutos. Tivemos dificuldades. E o Sport é uma boa equipe. Está dificultando bastante. E o resultado está justo porque é uma equipe que está procurando, tentando o gol. Mas nós estamos cometendo muito erros. Paulo César Carpejane. Olha o Flamengo aí com o Zico. O cruzamento. Todo mundo. O Zico fechou. Aí saiu do gol para fazer a defesa. Depois que o Givanildo se enrolou com o Marião, quase que o Sport se atrapalha. 44. 1 a 0 Flamengo. Gol de Zico. Vai parando de chover. Aí o Antenor. Nilson. De novo Antenor. João Carlos vem buscar. Não achou nada a lateral Flamengo. Lico. Lico e Júnior. Júnior e Lico no lançamento à frente. Ele contra o Marião. Entrou por baixo o Marião de qualquer maneira e fez o corte. E reclamou que o Lico entrou solando em cima dele. 44 e 40 primeiro tempo. Aí o Flamengo Andrade. Júnior recebe. Todo a frente o Flamengo. O lançamento é bom para Adílio. Ele tentou o lançamento. O Júnior saiu do meio da área para receber a bola que era para o Leandro. Muito esperto. O Júnior deixou com Adílio. Olha o cruzamento na área. A chance ainda do Flamengo. Mas o corte preciso do Ailton. Quando a bola chegava para o Reinaldo. O corte do Ailton. E o final do primeiro tempo. 45 cravados. Márcio Campos Salles. Determina o fim do primeiro tempo. 1 Flamengo. 0 esporte. Gol marcado por Zico. Ficou aí no 1 a 0 na Lico. O jogo começou. Acho que a nossa equipe mandando. E fizemos um gol. E depois. Acho que deixamos eles começar a jogar. A tocar a bola. Não marcamos direito. E eles começaram a pressionar bastante. Vamos ver se no segundo tempo a gente conserta isso aí. É Lico. Vamos conversar com o Givanildo. Que teve tudo para fazer o gol do empate. Mas não levou sorte. Não é Givanildo? Teve na certeza que a bola entrar. Agora a bola molhada. E também falta de costume de pegar essas chances assim. E dificilmente eu pego uma. Eu acho que atrapalhou. E principalmente porque ela escorregou também. Valor no meu pé. Foi na trave. Se ela acreditou um pouquinho mais. Ela teria entrado. Infelizmente não aconteceu. Mas o jeito tem é batalhar. E ver se nós conseguimos empatar ou mudar o jogo. Aí a justificativa de Givanildo. Que perdeu a maior chance desse primeiro tempo para o esporte. Bom jogadores do Flamengo. Estão deixando aqui o gramado rapidamente. Aqui o Andrade. 1 a 0 acaba não sendo uma boa vantagem. É perigosa. Porque a qualquer momento o esporte pode empatar. Não é Andrade? É realmente 1 a 0 é um jogo muito perigoso. Sabe? Mas tem que fazer mais gols. Põe-nos a tranquilidade no segundo jogo. Cabeça de área do Flamengo. O Andrade. O gol de Zico. Zero para o esporte. Agora. Como ocorrido aqui no futebol carioca. Hoje uma informação para o telespectador. No campo do Vasco. O jogo acabou. 1 a 1. Vasco e Grêmio. Mas em muita pancadaria. Os dirigentes do Vasco tentaram agredir. O juiz baiano Manuel Serapião Filho. Muita confusão. E a discussão agora no Rio de Janeiro é se São Januário vai ser interditado para a quarta fase da Taça de Olho. O estádio de São Januário. Para seu controle, Galvão. O esporte não modificou ninguém. O técnico vai aguardar mais uns 10, 15 minutos. Mas há uma possibilidade dele mexer no segundo tempo. Tirando o ponteiro direito, Nilson. Com a possibilidade da entrada de Betinho. Que joga mais nesta posição. Ele já foi do esporte. Aliás, foi do Santa Cruz, do Náutico. E tem possibilidade de entrar nesse segundo tempo na equipe do esporte. Aí, portanto, a perspectiva de alteração no time do esporte para o segundo tempo, você se lembra. E que o técnico Ernesto Guedes, ali pelos 20 minutos da primeira etapa, reclamou muito do ponta Nilson. Pedindo a ele que entrasse no ritmo do jogo. Que participasse mais da partida. E não deve estar satisfeito, não. Já pensa, inclusive, em tirar o seu ponteiro direito. É um goleiro do país. Desceu aí para o túnel e não voltou até agora. Vou conversar com o reserva do país para saber o que ele está vendo. O que houve que o país não voltou ainda? Ele foi trocar só a camisa aqui. A camisa é preta e o juiz não aceitou a camisa. Aí, está aí então a explicação. O juiz é que mandou ele voltar para modificar a camisa. O Flamengo é o mesmo time do primeiro tempo. E a perspectiva de mudança é a seguinte. Sai Lico, Adílio cai pela ponta esquerda e Vitor entra como cabeça de área. Esse, todo mundo está apostando que vai ser o novo Flamengo daqui para frente. Porque o Carpeggiani não vai aguentar durante muito tempo manter um jogador em nível de seleção, como o Vitor, fora do time do Flamengo. E o Sport, que tem o seu forte no contra-ataque, está perdendo por 1x0. E é bem possível que ele procure o empate agora, nessa segunda fase. Se mantendo na defesa e partindo nos contra-ataques. E se o Vasco empatou 1x1, o Fluminense ganhou de 2x1. O Bangu, que perdia de 1x0, passa a ganhar de 2x1. Virando o jogo, um belíssimo resultado do Bangu. E o que está acontecendo agora com o país, aconteceu com o Raul antes do jogo. Também o Raul chegou de camisa preta e o Márcio Campos Salles pediu a ele que trocasse. O Raul veio de camisa amarela para o primeiro tempo e agora está de cinza neste segundo tempo. E o país, que estava com a camisa que não era preta, resolveu trocar, voltou de camisa preta. E agora está todo mundo aí, aguardando a boa vontade do país. Agora o juiz também tem que entender que o esporte está viajando. O time não vai trazer 4, 5 camisas de goleiro. Deve ter trazido aí 2 ou 3. O goleiro já usou 2 no primeiro tempo por causa da chuva. O reserva está com 1. Aí tem que haver ajuda do Flamengo. Alguém tem que dar uma mão aí para resolver o problema. É, ele jogou com a camisa verde no primeiro tempo. Devia ter outra por baixo. E o goleiro reserva está com 1 aqui. Quer dizer, então o rapaz voltou com a preta. De repente não pode ter um estoque de camisa do goleiro aqui para atender o juiz que não quer deixar que o jogador utilize a camisa preta. É, mas o país já está voltando. Ele só está terminando de vestir a camisa aqui na saída do túnel. Bom, até que não estamos esperando muito tempo. Na Copa do Mundo 78, o Arnaldo César Coelho esperou 40 minutos que se arrumasse um novo uniforme para a França. Aí o país voltando. Se arrumasse um novo uniforme para a França no jogo contra a Hungria, já que os dois times estavam de branco, tiveram que arrumar emprestado de um clube de futebol argentino um uniforme verde e branco para que a França pudesse jogar. Voltou com a mesma camisa. Do primeiro tempo. Exatamente. Finalmente o reinício de jogo no Maracanã. Um para o Flamengo, zero para o Esporte. Aí vai o Paulo Omar. Merica. Buscou o jogo com o João Carlos. Toque para Givanildo. Partiu o antenor lá pela ponta direita. O lançamento é para ele. Cruzamento muito forte na área. O Raul apenas olhou. E é só tiro de meta para o Flamengo. 40 segundos ainda nesse segundo tempo de jogo. São Paulo está tentando espantar a zebra, Ricardo. Fez o primeiro gol. 2 a 1 a Napolina em cima de São Paulo. Ailton deu duro em Reinaldo. Merica partiu. Houve a falta. Marcou o Márcio Campos Salles. Aí o Merica para a cobrança. Paulo Omar pediu pela esquerda. Foi lançado e recebeu. Tita acompanha na marcação. Transou a jogada com o Bebeto. A volta a Givanildo. O Flamengo apenas cerca e observa o toque de bola do Esporte. Até que Marinho corta. Adilho. Aí o Lico. Deixando com o Júnior. Tentou o lance individual. Perdeu para Edson. Linda jogada de Edson. Moser chega para tomar para o Flamengo. De novo o Júnior. Adilho. Tita. Bom toque a Júnior. Devolução mal feita. A bola ficou na poça d'água. Aí o Marião e o Ailton. Ailton. Paulo Omar. Outra vez a Ailton. O País encostou por lá para receber. O Zico ficou na marcação e bateu à frente. Merica recebe de Givanildo e movimenta com o Antenor. Nilson está solto lá pela ponta direita. O Júnior deu espaço para o passe. Aí recebe Nilson. Devolução a Antenor. Deu duro por lá em cima dele o Lico. E cedeu o escanteio. Edson recebe. Marcado por Marinho. Pediu falta. O juiz mandou seguir. Givanildo escora de cabeça. Trabalha com o Antenor. O Sport insiste no ataque. Merica. Levou vantagem na falta. Mas ela já estava marcada. Aí Paulo Omar. De novo Merica. Por elevação. Dois jogadores do Sport se atrapalharam. Leandro ficou com a bola. 17.955.000. A arrecadação. 59.245 pagantes. Os homens do Flamengo diziam que esperavam a renda de 20 milhões. A chuva atrapalhou um pouco. Zico recebe solto pela direita. Bate muito mal na bola. Ainda insiste. Zico busca a linha de fundo. Marcado por Paulo Omar. Cruzou forte. Não tem ninguém. Antenor joga em cima de Lico. E apenas lateral para o Sport. 3.30 no segundo tempo. Mundial 82. Todos em ação. Torcendo para um Brasil campeão. Bom, parece que agora até parou de chover, né? Quem dera. Parou não? Nossa. Parece que a chuva era tão forte que dá até a impressão de que parou. Marião. Mais um recuo de bola para Ailton. Zico fica à distância. Chega bem Marinho para fazer o corte e domina Zico. Quando ele tentou a devolução, girou, passou errado. Alomar. Marião. Ailton na entrada da área. O Flamengo marca a saída de bola. O Sport não consegue sair dali. Merica. A movimentação foi do Bebeto. Júnior tomou porque o jogador do Sport se atrapalhou. Mas a sobra ainda é do Nilson. O lançamento era para João Carlos. Andrade bateu na bola. Domina Moser. Tem Leandro para sair jogando. Lico está solto pelo meio. A marcação é de Edson. Ele protege a bola. Andrade Júnior mais à frente pela esquerda. Tita a seu lado. Recebeu Tita. Bola enfiada para Zico. Fácil Ailton domina. Sai do Reinaldo. Alomar. Aí Givanildo. Marinho entrou duro em cima do Edson e cometeu a falta. Flamengo e o Sport acertaram que no jogo da próxima semana lá em Recife, eles vão tirar 2% da renda para entregar a família de Carlos Alberto Barbosa, ex-jogador falecido do Sport. Medida mais do que justa. Aí vai Zico. Tenta arrancar do lance pessoal. Ainda Zico. Tocou para Adilho. Ele passava da linha da bola. Correu mais do que a bola. Adilho tocou no seu calcanhar e o Flamengo perdeu um bom lance. O Corinthians faz 1 a 0 no Bahia. Gol de Zenon. Aí Paulo Amar. Bebeto partiu pela ponta, ele não lançou. Agora sim. Tostou Merica. Essa jogada individual, Merica, ninguém marca. Continua olhando a defesa do Flamengo. Givanildo. Antenor que chuta muito forte. Bateu forte para fora. 6 e 20. Segundo tempo, 1 a 0 Flamengo. Mundial 82. Todos em ação, torcendo para um Brasil campeão. Aí o Flamengo sai jogando com o Andrade. Tem Adilho. Adilho tem Marinho. Recebe o Marinho. Leandro pediu. Bola chegou. Marcado por Edson. Tita recebe. Faz bom toque à frente do Bebeto. Deixa com o Reinaldo. Vai começar tudo outra vez. Andrade. Lico. Adilho nem foi. Aí o esboço de contra-ataque do Sport que fica na marcação de Mose. Andrade. Voltando com o Mose. Júnior. Bola à frente para Reinaldo. Ele e Marião. Esticou o braço esquerdo do Marião. Deixou o Reinaldo no chão. A galera chiou, mas quem manda é o Maros Campos Salles. Diz que não houve nada. Merica. Zico apertou. Mas o Reinaldo cometeu a falta antes. Agora houve realmente a falta do Reinaldo por trás em cima do Merica. Aí vai o Ailton. Paulo Lomar. A frente de Tita. Trabalhou com o Bebeto. Aperta na marcação. Leandro. Nilsson. Saiu da ponta direita para a ponta esquerda. Ailton. Falta espaço para o time do Sport trabalhar. Lançamento à frente. Antenor. Toca muito mal na bola. Flamengo vai tentar armar um contra-ataque. Adilho. Tita. Leandro. Partindo a velocidade com a bola dominada. Leandro. Lindo o lance individual. Vai Leandro. Quando tentou bater a chance de adilhar o cruzamento. Reinaldo. Lico bateu para o gol. Bateu para fora. Uma grande jogada do Leandro. Pegou na linha de meio campo. Foi dentro da área. Foi prensado na hora do chute. Mas ela ficou limpa para o Lico. Que chutou para fora. Primeiro grande momento do jogo no segundo tempo. Com nove minutos. Aulomar antes de Tita. Recebe de país. Deu duro em cima dele Tita. O suficiente para atrapalhar o jogador do Sport. Lateral Flamengo. Ninguém encosta para receber. Fica difícil. Ele busca contato com o Zico. Está mal. Ailton. Quase que o Zico tomou dele. Mirica. Aí o Bebeto. Bem marcado por Andrade. A sobra de Júnior. Toca era para a dílio. A sobra do Flamengo e da Tita. Zico saiu da bola. Marião tomou a frente de Júnior. Aí o Flamengo de novo Andrade. Lança Júnior. Ele e Marião. Melhor Marião. Aí o Antenor. Nilson e o contra-ataque do Sport. Que começa com o Edson marcado pelo Andrade. Insistiu o Andrade. Insistiu o Edson. O Márcio Campos Salles vai marcar a falta. Aos 10 minutos marca uma falta contra o Flamengo. Que vai levar muito perigo contra o gol de Raul. E daqui mais uns 5 minutos é possível. Que o técnico do Sport faça uma substituição. Ele tem duas opções. Betinho ou Cigano. Centravante que está conversando já com ele aqui no banco. Mas eu não sei nem quem vai bater essa falta. Mas se for o Antenor ele chuta muito forte. O difícil é acertar o gol. Bebeto bateu de perna esquerda. Bateu na barreira. Aí o Antenor. Nilson. Limpou bem o lance na primeira. Trabalhou com o Antenor. Boa participação de Lico. Júnior faz o lançamento para Reinaldo. Ele e Antenor. Recebe Zico. Aí aparece Lico. O torcedor já começa a exigir uma maior presença ofensiva do Flamengo no jogo. Zico. Ainda ele. Tentando toque a Júnior. Limpou a jogada Tita. Marião chega para fazer o corte. Insiste a Dílio com Zico. Ótimo toque para a Tita. Domina. Tenta limpar. A chance ainda. A bola batida para o gol. Tocou no país e foi para fora. Outra vez a chance de Lico. Agora até que ele chutou bem. Quem foi muito bem no lance foi o goleiro do país. O Flamengo vai mexer. Vai colocar Vitor em campo. Vamos a 12 minutos no segundo tempo. Moser foi para a área. Bola vem curta. Zico toca de cabeça. Cortou a Hilton. Adílio bateu de primeira. Bateu para fora. Mundial 82. Todos em ação. Torcendo para um Brasil campeão. Aí o país sem pressa na devolução. Escorregou. Bateu mal. Esporte saiu na boa. Givanildo. Bom lançamento para Nilson pela direita. João Carlos e Edson aguardando o cruzamento na área. Ele ficou na marcação. Júnior. Andrade de novo Júnior. Outra vez Andrade. Tem a saída com o Leandro que já tem Tita solto pela ponta. Daqui o Cigano que vai entrar agora na equipe do Sport. Vai substituir quem? O Silvio Nilson. É para jogar mais na frente no ataque? É exato. Procurar fazer o gol de empate. Aí vai o Flamengo. Júnior. Tocando para Zico. A chance até do chute para o gol. Ficou marcado. Andrade. Quando tentou a abertura para Tita. A bola bateu em Bebeto. E o recuo para o goleiro país. E o Bahia agora empatou. Bahia 1. Corinthians azul. Marinho veio com tudo em cima do Paulo Almar. O juiz deu a falta. Cartão também. Falta e cartão amarelo para Marinho. Portanto no jogo da Fontenova. Corinthians e Bahia 1 a 1. Edson. Aqui no Maracanã 1 a 0 Flamengo. Parte o Edson. Marinho entrou com tudo. Agora foi na bola. Demorou demais o Andrade. Perdeu na primeira. Recuperou na segunda. Jogou com o Marinho. Júnior. Tocou de calcanhar. Inventou. Perdeu o lance. Todo mundo reclama a falta em cima de Júnior. Aí Paulo Almar. Dá duro nele. Leandro. De novo Paulo Almar. Linda finta em Zico. João Carlos. Lançamento é para Bebeto. Antes dele Andrade. Leandro e Tita. Flamengo vai subindo lentamente. A torcida reclama. Reinaldo. Tita. Lico. Moser pede na área. Se acompanha o lançamento para Adilho. Adiantou demais. Demorou para o cruzamento. Saiu com bola e tudo pela linha de fundo. E aí vem o Nilson. Que vai ser substituído pelo Cigano. Edson. Givanildo. Livre de marcação. Como o Livre está na esquerda. O Paulo Almar. Só que ele tentou a enfiada de bola. Chegou fácil para o Raul. Com a camisa número 14. Está pronto no túnel. Para entrar no Flamengo. A qualquer momento. Vitor. Aí recebe Reinaldo. Péssimo. Passa para Leandro. Reinaldo foi duro em cima do Paulo Almar. E cometeu a falta. Aí número 15. Cigano. Que vai entrar. Em lugar de Nilson. Bom. É aquilo que nós dizíamos. Então o Carpegiani vai colocar em prática. Sai Lico no time do Flamengo. Adilho passa a jogar pelo lado esquerdo. E Vitor compõe com Andrade o meio de campo do Rubro Neve. É uma mudança que ele tem feito sempre. Aí o Marinho fazendo boa jogada. Andrade Júnior. Andrade Júnior. Lico recebe. Faz boa jogada individual pela esquerda. Chegou com tudo Merica. Foi na bola e cedeu o lateral. Com a entrada de Cigano. O ataque do Esporte agora sofre mais uma alteração. O João Carlos passa para a ponta direita e o Cigano fica no comando do ataque. Aí o Andrade vai arriscar de longe. Bateu forte e bateu para fora. Portanto no Esporte. Cigano no lugar do Nilson. Indo o Cigano para o comando de ataque. João Carlos para a ponta direita. No Flamengo. O Vitor. No lugar de Lico. Só que houve uma alteração ali. Passa aí realmente o Lico número 1. Porque o Bandeira ali está fazendo... O juiz regra 3 está fazendo uma confusão. Deixou até o Zico meio maluco ali no campo. Ele botou a mão na cabeça. Isso não é possível que também o técnico do Flamengo está doido. Querendo que eu saia do time. Não é. É o Lico que vai sair. Houve uma troca do L pelo Z. E agora está tudo corrigido. Está saindo o Lico. É o que acontece. É que a plaqueta do juiz auxiliar. Ela tem um número de um lado e um número do outro. De um lado o número 10. De outro lado o número 11. E ele inverteu. Em vez dele mostrar para o campo o número 11. Ele mostrou o 10. E o Zico tomou um susto. E o Lico não gostou muito não. Portanto o meio campo do Flamengo. Com o Vitor Andrade e Zipo. O ataque passa a ter Tita, Reinaldo e Adílio. E aí vai o Bebeto. Marcado pelo Marinho. Faz o cruzamento. O Raul ia sendo traído pela bola. Ainda conseguiu se recuperar. Tocou. Mas segundo o Bandeira ela foi por fora. E é escanteio para o Sport lá pela direita. O antenor vai para a cobrança. Você vai ver aí o Marião. Aí está. Número 3. Grandalhão Marião chegando na área. João Carlos. Antenor. Aí vem bola na área do Flamengo. Pisando exatamente o Marião. Raul saiu do gol. Antes dele o toque de Moser. Marião. Bateu de cabeça. Jogou para fora. 1 a 0. O Flamengo. Gol de Zico. Mundial 82. Todos em ação. Torcendo para um Brasil campeão. Júnior cobrou muito mal. Edson domina lançando para Cigano. Sobra do Marinho que bate para a frente de qualquer maneira. Ailton responde. Zico vem na marcação a Paulo Omar. Este é Givanildo. Saiu da marcação do Zico. Trabalhou com o antenor. O Esporte sente que o Flamengo não é tão forte como ele esperava no dia de hoje. Vai à frente. Aí o Adílio recebendo. Contra ataque 4 do Flamengo contra 4 do Esporte. A bola de Adílio para Tita. Ele evita a falta. Toca para Vitor. Leandro vai aparecer na ponta direita. A jogada é com ele. Zico aguardou o cruzamento. Subiu não achou nada. Cortou o Marião. E o Bangu é que está na boa. 3 a 1 no São José. Aí o Esporte de antenor. João Carlos. Cigano. Perdeu o lance. Não houve nada. Paulo Omar evita a saída. Givanildo na ponta esquerda. Achou bem Merica no meio. Ninguém na marcação vai Merica. O Juiz não quis ver a falta no Merica. O Flamengo sai com a bola. Aí vem Zico. Adílio parte pela esquerda. O lançamento é para ele. Zico partiu para a área. Adílio domina. Reinaldo vai passar na sua esquerda. Olha a chance para o chute. Tocou para a Zico. Posição legal. Bateu. Gol. Zico. Outra vez. Zico aos 20 minutos do segundo tempo. Livre. A frente de país. Recebeu um presente do Adílio. Escolheu o canto e tocou. A defesa do esporte até esboçou uma reclamação de impedimento. Mas quando viu que dois jogadores davam condições a Zico, a reclamação ficou apenas na ameaça. Dois para o Flamengo. Zero para o esporte. Duas vezes Zico. No lance anterior ao gol, o Marinho sentiu uma contusão. O Carpecheira então chamou o Figueiredo e mandou que o jogador fosse aquecido. Ele está aquecido conversando com o treinador aqui no túnel. 21 no segundo tempo. 2 a 0 o Flamengo. Dois gols de Zico. É a história, né? Não está jogando bem, mas deram duas chances a ele. Guardou duas vezes. E a segunda chance então foi incrível. A defesa do esporte, todo o time que tanto falou em marcar o Zico. O Zico deixou exatamente ele de cara com o goleiro. Aí outro lançamento para Zico, só que Merica aparece bem. E antenor completa. Aí, Givanildo. Mais abertura para Paulo Omar. Galera quer mais um. Sabe que a diferença de gols é muito importante para o segundo jogo, quarta-feira no Recife. Para que todo mundo possa entender, se o jogo terminasse agora, o esporte teria que vencer por dois gols de diferença. Ou seja, o Flamengo pode até perder por um gol na quarta-feira. Mas vai o esporte. Bola bate em Marinho. E aí, escanteio pela esquerda. Aí o Bebeto na cobrança, o Marião de novo na área. O Zico se atrapalhou. Mas o Moser consertou, consertou e foi ao ataque. Está ele à frente do Merica. Tocando para Reinaldo. Lançamento na esquerda para Adilho. Posição legal. Moser pelo meio. Adilho domina. Júnior vai passar. O lançamento é para Júnior. Ele e Marião. Tentou o toque à frente para o Zico. Chega Hilton para fazer o corte. Ainda Júnior. E por bem a jogada, fez o cruzamento. Está impedido o Reinaldo. Já que nós estamos dando todos os resultados. Taça de Prata também vale. Semifinal. Eu por grande 3 a 0 no Uberaba. Para a tristeza da colônia, o Bela Benção. Quer dizer, o mesmo esquema da Taça de Ouro. Se ele vence a ser 3 a 0, pode ser finalista. Mesmo perdendo por dois gols, diferença do Uberaba. Desde que sustente o 3 a 0. Aí vai o Flamengo Júnior. O lançamento era para Adilho. O corte foi do Antenor. Olha o contra-ataque do Sport. Cigano livre pela ponta direita. Andrade partiu em cima dele. Marinho foi na cobertura. Chegou junto com o Cigano Marinho. E o Andrade veio apenas para completar o lance. Mais ótima jogada lá pela esquerda. Mais um toque bonito. Vitor. Ele busca o contato com o Reinaldo. Está inteiramente impedido o Leandro. Mundial 82. Todos em ação, torcendo para um Brasil campeão. Se Campo Grande e Uberaba fazem uma semifinal da Taça de Prata, outra entre Joinville e CSA. O CSA que já foi finalista da Taça de Prata. Só que perdeu para o Londrina. Agora o Betinho. Ele vai entrar no ataque do Sport. Daqui a pouco o Betinho no Sport. Jogador de muita experiência. Já jogou no Santa Cruz e no Náutico. Vale a bola na área. De graça para Raul. Assim ele fecha, né? Os três grandes clubes do futebol pernambucano. Santa Cruz, Náutico e Sport. Tita. Ótima abertura para Vitor. Ele faz o domínio. Júnior está de centroavante. Recebeu. Por elevação, movimenta Reinaldo. Zico partiu para a área. Cruzamento é muito mal feito. Fechado em cima do país. E o Betinho vai entrar no lugar do João Carlos. Ele está recebendo as últimas instruções do técnico Ernesto Guedes. Qual é a orientação que ele deu para você aí dentro de campo? É, aproveitar para ver se a gente consegue fazer uns contra-ataques. E arrematar de fora da área para ver se a gente faz um golzinho. Está aí o Betinho que vai entrar agora e jogar na ponta direita do Sport. Olha o cruzamento de João Carlos. Raul saiu atrapalhado pelo Marinho. Sobra do Andrade. É só que ele saiu com bola e tudo pela linha de fundo. E a Zebra cresceu. A Napolina 3, São Paulo 1. Vamos, portanto, a alteração no time do Sport. Vai entrar o Betinho. Saiu o João Carlos. Quer cobrar o escanteio? Já saiu por lá mesmo. O Betinho já foi para a área. O lançamento é para ele. Olha o toque de cabeça foi para fora. Raul só ficou olhando. Só tiro de meta para o Flamengo. O Cigano subiu por lá com tudo. E o Campo Grande está afim de ser finalista mesmo da Taça de Prata. 4 a 0 no Uberaba. É incrível, mas parece que a chuva está parando. Aí o Vitor. Recebe Tita. 2 a 0 Flamengo. Dois gols de Zico. Estamos com 27 a 30 no segundo tempo. Marinho. Toque para Leandro. Daí para Tita. Leandro vai passar pela ponta direita. A jogada é com ele. Acompanha Paulo Omar. Veio por baixo. Fez o corte. Jogou para fora. Pediu tiro de meta, mas é escanteio. Mais uma chance para o Flamengo no ataque. Cobrança de Tita, Reinaldo, Adilho e Zico. Só 3 do Flamengo. Contra 7 do Sport na marcação na área. Partiu Tita, batiu aberto. Reinaldo ajeitou. Chegou Marinho para atirar de lá. Moser. Dominando o Júnior. Moser se projeta à frente. Faz o toque de cabeça para Adilho. O cruzamento partiu visando o Zico. Saiu do gol para aí. Saiu bem. Em cima do Reinaldo. E o Márcio Campos Salles marcou a falta do Reinaldo no país. Aí o Júnior. Trabalhou com o Andrade. Vem Marinho. Tocou para Vitor. Deu duro em cima dele, Betinho. A sobra em 10 de Júnior. Lançamento para Reinaldo. Não teve domínio. Aí o Hilton ficou com a sobra e tirou da área. Que fase de azar está vivendo esse centroavante, Reinaldo, hein? Givanildo trabalhando com o Meirica. Edson faz o lançamento de Júnior contra Betinho. Valeu a categoria de Júnior. O Flamengo trabalha o lançamento para o Reinaldo. Tem Adilho para jogar curtinho. Prende o lançamento de Júnior. Aí o Flamengo insiste, mas o impedimento está marcado. Diz que a torcida do Flamengo a essa altura está satisfeita. Pelo menos sempre que ela fica satisfeita, canta o samba em reino do Império Serrano neste ano. Tentando também para esquentar, né? Porque tomou muita chuva, está com muito frio. Agora tem que movimentar para esquentar um pouco. Lateral Flamengo na defesa. 30 minutos, 2 a 0. Mundial 82. Todos em ação, torcendo para um Brasil campeão. Outro bom corte de Marinho. Vem jogando muito bem nos últimos jogos do Flamengo. Tita. Demorou, não se definiu, a torcida não gostou. Trabalhou com o Júnior. Através Tita. O Flamengo vai todo pelo meio. Toque é pra Zico, é mal feito. Vão pela trás, Ailton. Aí armaram contra-ataque o Sport. Bebeto para Cigana, devolução a Bebeto. Já chega antes dele Marinho e recua para Raul. Caiu o Moza. Recuando a Raul. O Flamengo, de vez em quando, demonstra não estar satisfeito com o placar. Aí diminui o ritmo. De imediato, recebe as vaias da torcida. Zico vem buscar jogo. A bola chega a Adílio. Faz a tabela com o Vitor. Corre de novo a seu lado, Adílio. Vitor tem Júnior mais atrás. Por elevação, a volta da jogada com o Vitor. Ajeitou para Adílio. Chegou o Reinaldo. Curtinho com Adílio. Para Tita. Pode bater. Bateu mal. Bateu para fora. Caiu o goleiro do país para o tiro de meta. Este é Betinho. Edson. De novo o Betinho. Tenta o lançamento lá na direita para Cigano. Moser bobeou. Perdeu para Cigano. Ainda conseguiu se recuperar. Atrasando para Raul. Quase que o Cigano tomou dele e partia para cima do gol. Aí Andrade. Zico. A bola começou a não chegar no ataque e ele veio buscar no meio campo. Andrade foi seguro por Edson. E o Zico conversa com o Márcio Campos Salles pedindo cartão. Aí o Zico. Faz ótimo toque para Vitor. Tenta achar o espaço para o chute. Bateu mascado e o país ainda ia se atrapalhando ali numa bola fácil. Marião. Antenou. Reinaldo vai no combate. Ele fez o lançamento para Betinho. Júnior deu duro em cima dele. Tocou na bola. Márcio Campos Salles marcou a falta. Betinho jogou curto com o Givanildo. Aí a Edson. Vem Vitor no combate. Ele achou bem Merica. Pode até bater para o gol. Armou na perna esquerda. Bateu para o gol. Raul pegou. Aí o Júnior. Tocando para Vitor. Tita. Leandro. Andrade recebe. Trabalha com o Vitor. Reinaldo. Andrade de novo. Tita. Partiu o Reinaldo. Tita não lançou. Tentou a jogada individual. Vitor. Posição legal do Adílio. Ailton dava condições. Partiu o Adílio. Flamengo busca o terceiro. Cruzamento. Fechou de qualquer maneira. Ailton tocou para fora. Cedeu o escanteio. A bola ia no Zico. Ia pegar sem goleiro. Sem nada. Outra vez o Sport se atrapalhou nessa de marcar o impedimento. É pela segunda vez. Nesse segundo tempo. O setor esquerdo da defesa do Sport. Exatamente o lateral esquerdo. Está subindo muito. E deixando todo o ataque do Flamengo subir por esse lado sem marcação. Aí o Zico da cobrança do escanteio. A chance é para Adílio. Tentou ajeitar para o Reinaldo. País antes dele. Tem pressa. O Sport precisa buscar um gol. Não domina Bebeto. Sai da marcação de Andrade. Marinho. Chega rompendo. Vitor. Aí Andrade. 34 e 45. 2 a 0 Flamengo. Tita. Lançamento para Adílio. E o Zico. E o Zico se desespera com o Bandeira. Ele está querendo uma explicação do Bandeira. Era ele mesmo que estava impedido. Tinham dois impedidos. Inclusive ele aqui junto do Bandeira. Jogo paralisado. Falta marcada favorável ao Sport. Foi cometido em cima do Betinho. Que já bateu para Givanildo. 35 e 15. Betinho com o Antenor. O cruzamento sai muito forte. E o Raul fácil faz a defesa. Mundial 82. Todos em ação torcendo para um Brasil campeão. Aí vai o Tita. Lançou para Reinaldo. O Ailton entrou por trás. Cometeu a falta. Leandro partiu. O Zico lançou para ele. Chegou Leandro. Olha o Leandro. Ela ficou nos braços do país depois de bater no zagueiro. Elemento surpresa de repente no jogo. Todo mundo aguarda que o time demore para cobrar uma falta. O zagueiro sai correndo lá de trás e recebe o lançamento. Aí o Leandro de novo. Ainda fazendo a movimentação para Zico. Marcado por Palomar. Tenta o cruzamento. Faz para Adilho. Ajeitou para Reinaldo. Deixou com o Adilho em vez de partir para o gol. Tita partiu pela esquerda. Recebeu. Parou. Ficou sem saber o que fazer. Movimentou com o Júnior. Movimentou mal. O Givanildo cortou. Todo mundo teve a chance e ninguém chutou no time do Flamengo. Então vem o esporte. Aí o Cigano. Edson. Outra vez Cigano. Cruzamento muito mal feito. Tanto que o Raul vai sair da área. Tem a liberdade de sair jogando com o Vitor. Zico. O lançamento é para Júnior. No toque ele matou a marcação do Betinho. Trabalhou com Adilho. Lançamento para Moser. Tocou para Zico. Merica dentro da área para fazer o corte. Flamengo insiste. Vitor. Movimentou para Reinaldo. Junto a linha de fundo. Ficou prensado. Pelo quarto zagueiro. Ailton. E o Paulo Amar evita a saída pela linha de fundo. Edson. Andrade caiu e não achou nada. Paulo Amar. Flamengo marca a saída de bola do esporte. Merica. Edson. A dura em cima dele. Andrade comete a falta. Givanildo recebe. Betinho está solto no meio do campo. Lançamento é para ele. Desarmada a defesa do Flamengo. Antenor parte pela direita. Moser sai na cobertura. De novo o Betinho. Arriscou. Bateu forte. E Raul pegou na boa. E aí vai o Flamengo de novo. O jogo fica bom no final. O Flamengo quer aumentar o placar. E o esporte não desiste do ataque. Tentando um gol. Adilho. Tocando para Reinaldo. Impedimento marcado. Outra vez o Zico se desespera com o Bandeira. É o Luiz Carlos Antunes. Bom, aí é perigoso esse negócio do Zico. Porque na discussão dos técnicos de seleções sul-americanas que vão à Copa. Argentina, Brasil, Peru e Chile. Os técnicos estão discutindo exatamente o aspecto arbitragem. Que está prejudicando que há uma diferença muito grande da arbitragem europeia. Que vai ser a mais usada na Copa do Mundo. Para a arbitragem sul-americana. Esses critérios é que jogadores e técnicos estão discutindo para chegar a um acordo. Olha o esporte num bom contra-ataque. Leandro apertou. Saiu prensado o cruzamento do Bebeto. E é só tiro de meta. Dois Flamengos zero esporte. Mundial 82. Todos em ação torcendo para um Brasil campeão. Aí o Flamengo trabalhando. Moser fazendo o lançamento a Vitor. Apenas tocando para limpar a jogada para Leandro. Andrade. Protege bem. O Zico aparece para receber. Quando ele quis tocar não tocou nada. Deixou para o Edson. Aí o Edson trabalha. Não lançou para o Cigano porque o Cigano estava impedido. Ainda a Edson. Agora sim o lançamento para Bebeto. Júnior falhou na tentativa do corte. Insistiu ainda Júnior. E o juiz partiu para cima da área. Dando a impressão de que iria marcar um pênalti. De repente apontou para o escanteio. No momento que o Júnior cortou. Ele correu para a área. Todo mundo parou. E ele deu o escanteio. Aí aos 40 minutos e 30 segundos o escanteio em favor do esporte. Olha lá na área do Flamengo. Ailton vai tentar. Andrade sobe mais que ele e faz o corte. Chegou Paulo Omar. Ajeitou na primeira. Bateu na segunda. E é tiro de meta para Raul. Termina o jogo. Três Bangu, um São José. Aí o Antenor fazendo um corte para Betinho. Júnior insiste. Adílio. Ainda Júnior. Limpou bem o lance. O Flamengo tem um bom momento aí para o contra-ataque. Começa com o Zico. Adílio. Tito está lá pela ponta esquerda. Recebe Adílio. Insiste esperando a volta da bola que não vem. Prendeu o Tito. Faz abertura para Reinaldo. Novo impedimento marcado. E todo mundo reclama com o Tito que prendeu a bola. Até o Paulo César Carpeggiani. No túnel. Está irritadíssimo com o Tito. Aí o Marião. Quero o time à frente. Tentativa do Sport diminuir o placar. O que possibilitaria a classificação com uma simples vitória do jogo de quarta-feira. A terminar assim o Sport tem que vencer o Flamengo por dois gols. Adílio conseguiu o corte. E o Vitor domina. Trabalhou com o Zico. Fez o lançamento para Adílio. Estava impedido realmente. Agora haviam três em impedimento. O Adílio. O Vitor. E mais o Tito que já estava entrando também. Paulo, agora uma viagem mais tranquila terça-feira para Recife, né? Todos os jogos são difíceis. O Sport mostrou que é uma equipe bem gostada. É uma equipe muito boa. E que vai ter dificuldade. Que vai nos criar dificuldade. Mesmo com 2x0. Uma equipe, como eu falei. Acho que nós temos condições de ir a Recife e vencer a partida. Você não conseguiu nessa contusão do Nunes ainda acertar com o centroavante aí. Como é que você vai manter o Reinaldo? O Reinaldo vai ser mantido. Ele teve uma boa apresentação. Dentro daquilo que eu esperava dele. E aos poucos, com moral, com categoria, com tranquilidade, vai apresentar um bom nível. Técnico Paulo César Carpegiani. 43 minutos no segundo tempo. Flamengo vai vencendo por 2x0. Dois gols de Zico. Aos 8 do primeiro e aos 20 do segundo. E vai tentar mais uma vez. O próprio Zico. Não achou nada. Berica. Mas boa partida, saiu com a bola. Tocou para Givanildo. Daí a Betinho. É o Sport insistindo no ataque. Júnior. Outra vez faz o corte. Só que quando tentou sair jogando, o Betinho tomou dele. Cruzamento. O Raul olhou e ela foi para fora. Essa altura o Flamengo, evidentemente, não tem prensa. Raul faz a movimentação a Leandro. Vai voltar com o Raul. Não quis lançar ninguém. Sai jogando outra vez com o Leandro. 44 minutos. Arrisca Leandro. Sobra de Andrade. Lançamento para Vitor. Ele e Marião. Aí sai do gol. Fica com ela. E o vencedor desse grupo vai cruzar na quarta fase com o vencedor de Santos e Londrina. Bom corte de Vitor. Enquanto isso, nós vamos ouvir o técnico do Sport, Ernesto Guedes. Não deu hoje aqui no Maracanã. Como é que vai ser o jogo lá em Recife? Não deu porque o segundo gol do Flamengo foi um gol totalmente perdido. É um gol acostumado a sair no Maracanã. E para variar, saiu contra nós. Impedimento não existe aqui. Está aí o técnico do Sport reclamando do primeiro gol do Flamengo. É. Reclamação, não pode reclamar, né? Precisa ver se tem razão. Olha o Sport aí. Givanildo. A bola rolada, o chute que bateu no Vitor. E foi para escanteio. Já temos 45 minutos, 10 segundos no segundo tempo. E todo o Sport vai para a área do Flamengo aí. Todo mundo. Marião, Ailton. E o Flamengo vem inteiro para trás. Gico, Reinaldo. E os baixinhos voltam. Merica, Givanildo. É uma última chance para o Sport. 45 e 30. Olha a bola na área. Subiu o Raul. Foi prensado por lá. A bola sobrou para o Givanildo. Assim mesmo ele bateu para fora. Ele já tinha marcado falta no Raul. Aí terminar o jogo. A decisão deste grupo fica para a quarta-feira. Na Ilha do Retiro, em Recife. O Flamengo pode perder por um gol de diferença. Final de partida no apito de Márcio Campos Salles. Dois para o Flamengo. Dois gols de Zico. Zero para o Sport. A torcida não gosta. É, está aqui o Marião. Que também andou reclamando do gol do Zico. O que houve naquele lance? Você parou ou ele estava impedimento? Não, eu na minha opinião acho que ele estava impedido. Eu não sei. Você está de fora sim. Pode analisar melhor. Mas na minha opinião acho que ele estava impedido. Mas o jogo foi bem movimentado. Tivemos oportunidade de gol. Não fizemos. Faz parte do futebol. E agora só em Recife. Esperando uma recuperação do nosso time mais rápido possível. Que nós possamos jogar o nosso futebol e vencer. Obrigado.